Qual é a diferença escravizados e escravos? Escravo, você determina uma existência, quase como se nascesse. Então os escravos que vão nascer, e isso subjetivamente naturaliza o nosso pensamento de que a pessoa é assim, nasceu escravo, poxa, o que eu vou fazer? Não, absolutamente ninguém nasce escravo. Essa pessoa sempre foi colocada na condição de escravizada por alguém que tentava naturalizar isso e que desmerecia a existência desse corpo. Então não existe escravo, existem escravizados.